Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fogem da escavadora Eu já mostrei no vídeo inicial, isso aqui é a parte 2, se vocês quiserem a parte 1 tá aí na descrição, vocês podem ver Mas basicamente aqui cara, é bem maneiro, bem sério É só ir passando pelas magias É só você ir controlando os pulos E o resto faz parte do skate Tá crescendo Vou continuar, a gente quer andar ali naquela... Ai vai, não cai não Vamos embora Agora a gente quer pular aqui, isso É muito maneiro essa magia Vai ter mais uma aqui, enquanto ele cai Isso Não, não me agradeço ainda Vamos embora Pula pra outra Grande escorrega aqui Olha o bichinho esperando ali embaixo Ficou muito maneiro isso aqui Muito mesmo Só pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Não podemos continuar assim Não tenho uma ideia, mas preciso de uma abertura Agora a gente quer pular pra ali, mas eu não tô conseguindo pular pra ali Mas eu quero pular pra lá Eu quero pular pra lá Vou continuar subindo pra ver se tem alguma coisa que eu posso fazer Agora vai Agora a gente vai enfrentar ele aqui Grandão É bem simples Cara que os Jedi não consigam, né Ela desmonta aqui E ele só joga pro mundo do bicho Pronto Já morreu É bem simples Não é? Vou fazer um corte aqui, galera A gente continua Então, é só pular ali no Vortex Continua Bem maneiro Mais um Vai Isso Agora é só passar por aqui Vocês já sabem como é que é A gente já ganhou um troféuzinho Que é legal E a partir daqui Vocês só precisam voltar Vou mostrar agora até onde vocês tem que ir Pra poder completar a missão Continua por aqui Vocês tem aquele atalho que tá ali ligado Isso aqui da frente Se vocês estiverem lembrando Isso aqui não era bem um atalho, né Isso aqui fazia parte do caminho mesmo Um atalho mesmo é esse aqui Se vocês estiverem lembrando Vocês já sabem onde é que a gente tá Agora é só descansar aqui na frente E fazer viagem rápida Pro objetivo de vocês Vem aqui em viagem rápida E vocês vão aqui pra cima Aqui Nem precisava Ali mesmo onde tá o símbolo Tem outra parte de viagem rápida Se vocês vieram pra aqui Agora é só continuar aqui por cima E tá de boa Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau